É o Cenas Improváveis! Vocês escreveram sugestões de cenas e colocaram nessa caixinha Eu vou tirar a sugestão de cena, ler, aquele que tiver uma ideia, dá um passo à frente e faz a primeira coisa que veio à cabeça! A primeira sugestão de cena improvável é Motivos improváveis para não passar nas entrevistas. Infelizmente... Você não passou. É que é pra locutor, é só por isso! Tá certo, seu currículo tá visto então. Qual que é a sua pretensão salarial? Quanto é que você ganha? A gente entra em contato! Olha, por mais que seja criativo, a gente não vai te contratar. É porque é a primeira vez que alguém traz um currículo num papel higiênico impresso! Falaram que era currículo, eu pensei... É, mas... Coisas improváveis para encontrar na porta de casa! Ah, tranquilão... Você conhece a palavra de Cristo? Conheço... Conheço... Tiquitim! Você conhece as palavras da língua portuguesa e o dicionário? Tiquitim! Falou, até mais! Falou, até mais! Falou, até mais! Ah não, buraco de minhoca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchic, tchic! 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 Ô, amigão! Desculpa, vizinho! Desculpa, eu achei que era essa saída de casa! Eu não sabia que era o túnel secreto que você vai pra minha casa! Desculpa! Tá tudo bem! Tchicic! 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 Ai, uma plateia! Tchicic! Tchicic! Como disfarçar que caiu da escada! Tchicic! 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 É, tá oco! É cupim, hein? É cupim! Ai, você acha? Eu acho, eu acho! Ainda bem que você foi checar! Eu amo o Brasil! Ai, ai... Não era rolante, rolei eu mesmo, haha! Cenas não vistas na praça é nossa! Ah! É o homem em silêncio! Ô, amigão! Tá achando que você é dono do banco? Não pode dormir no banco, não, vagabundo! Vamos levantar desse banco aí agora! E aí, Carlos Alberto? Ah... Como é que você tá? Ah... Me sentindo como em casa, porque a praça é nossa! É muito... Ah... Ô, Carlos Alberto... Carlos Alberto? Carlos... Você conhecia o Carlos Alberto? Meu Deus, o que aconteceu com o Carlos Alberto? Ele foi pra outra praça, ele tá... Aqui, pra direita, ele tá... E aí? E aí? O que você fez? Ô, Carlos Alberto! E aí? Ô, Carlos Alberto, hoje eu trouxe uma gaivota, Carlos Alberto! Eu tinha uma que não deu tempo pra fazer, que eu ia chegar, tipo assim, ó... Carlos Alberto, posso ficar nessa praça que os homens chegam lá e não tô podendo usar... Mas acho que ninguém ia gostar! Só o Carlos Alberto! Ele ri de tudo! Logo... E ninguém sabe o que ele faz atrás do Jornalzinho! Tá lá o Jornalzinho e ele tá aqui, ó... Ah, vai... Vocês nunca viram a hashtag Carlos Alberto Maconheiro! O que é isso? Gratidão!